Wi-Fi, a informação tá on e tá na clube e tá legal e tá com a lolinha. O que nos conta hoje, Lola? Gente, fofoca. Fofoca. Fofoca, fofoca. Ah, você não é disso. Ah, imagina, logo eu, né? Nem gosto de falar um pouquinho da vida alheia. Não, não. Enfim, gente, segundo o Léo Dias, esse que é o fornecedor de 95% das fofocas, né? Que rodam nas redes. Nem conheço. Não, imagina, né? Preta Gil descobriu traição do marido, gente. Preta Gil que está passando por um tratamento de câncer, né? Aparentemente, o casamento dela já estava numa fase ruim no final do ano passado. Só que com a descoberta da doença, os dois ainda ficaram um do lado do outro pra passar por essa fase ruim. Só que agora, a Preta Gil descobriu que o marido dela, né? O Rodrigo Godói, está saindo com a sua estilista. Personal, stylist. Alguém do círculo de convívio deles ali. Exatamente. Foi a gota d'água, né? Pra situação deles. Ela descobriu que o Rodrigo estava saindo com a sua ex-estilista, na verdade, né? Pra ser mais pontual. É, porque se fosse atual, ia ser esquisita. Não, não falta mais nada. Não ia ter como ter recomendação pro próximo emprego. É, pois é. Mas olha, gente. Bom, o que a gente pode fazer é desejar melhoras pra... Tá passando por uma barra, né? Uma barra muito grande. Nessa luta aí, enfrentando um câncer, fazendo tratamento. E aí passando por isso também, o emocional psicológico, né? Que faz tanta falta nesse momento. É tão importante nesse momento pra se sentir forte, se recuperar bem. E aí passa por uma dessa, né? É, mas olha, Preta, vai melhorar as coisas. Pode ter certeza que depois de toda essa turbulência, vai sair um solzão bem bonito na sua vida. É isso aí, tomara. Vai ter que se iluminar. Tomara. Com certeza, é isso aí. E aí, 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 hein, Rodrigo? E aí deu um pé no cara já? Então, já deu um pé nele. Já, já, já. Tão terminando. Já mandou ele pra São Paulo Fashion Week. Nossa senhora. Vai lá com a sua estilista. Branca. 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 Clube. Wifi. Tem muito mais em clubefm.com.br.